Estamos colocando as fuzinhas nela aqui, ó. Já colocou o vidrão já. Já colocou o vidro. Já poliu os farol, ó galera, ó. Olha aí os farol com esse, ó. Daqui a pouco eu já vou montar eles. Ó, já até firmou, tá vendo? Já mesmo. Logo, nós já vai agarrar nessa aqui também, ó. Essa aqui tem que voltar pro... Pra linha de frente. Eu falei, essa caminhonete aqui vai ficar bonita, esse fuzão. Eu falo que igual nós, acho que só tem nós mesmo, né? Não, igual nós, acho que só tem nós. Porque eu nunca vi um cara doido que faz os conteúdos assim, ó. Mostrando pra galera. Não importa todo dia um pouco da oficina. Chamou a avó. Chamou minha mãe, né? Chamou nem a mãe. Chamou a avó. Aí o bicho pegou. Aí o bicho pegou. Não, aí depois. Qual que é? O fizeiro? Aí sim. Vamos que vamos pra mais um super vídeo chegando de líder agora na W Calil Garage. Fala aí, Wilson. Fala esse tempo, tá bom? Show de bola aí. Rapaz, pegando, né? Pegado. Aí os meninos todos descansando. Maranhão do almoço, né? É, maranhão para. Aí gente, ó. Estamos colocando uns fuzinhos nela aqui, ó. Já colocou o vidrão já. Já colocou o vidrão. Ficou bonito, hein? Meu Deus do céu, hein? Né? Ficou bonito mesmo. Eu achei que deu uma valorizada, né? O friso dá um tchan bonito, né? Ela valorizou o carro, né? Ela já muda, hein? Já muda, né? E a colinha preta na mão, meu Deus do céu. A colinha preta aqui é só por Deus. Essa é venenosa, rapaz. Ficou bonito, hein? Ó. Deixa os comentários, aí, galerinha. Ó só. A Paixona tá... É, tá transformando, né? Tá ganhando mais forma ainda. Ó o vidro da frente na escuroco também, ó. Ó. Ó aí, pessoal. Depois vai vir com o cabamento do frisinho também. E, rapaz, mudou essa caminhonete com esses vidros colados, hein? Ah, ela muda bem, né? Muda muito, né? Igual eu falo, né? Tá. Dá um tchan, né? Meu pai amado. Olha isso. Covão. Tá linda. Olha aí, galera, ó. Ah, daqui a pouco já vai tá com os farol, grade. Vai ficar mais bonita ainda. Tá ficando bom, né? Meu Deus. Lindona. Motorzão já tá no jeito, hein? Olha, Moflado, você dá trabalho, hein? Ah, lógico que dá. Até chegar nesse ponto que ela tá aqui, rapaz do céu. Até chegar nesse aí tem que trabalhar bastante, hein? É remar demais, né? Não fácil, não. Gente, e a ação do Fusca, ela tá indo, hein? Tá indo. Agora a Amanda fez a promoção. Lá teve a 24 do set. Ih, rapaz, aí vai, vai, vai... A turma vai comprar mesmo, hein? Dez números vai tá saindo por dez reais. Ué, barato, hein? Um real cada cota. Olha só que beleza. Ah, aí sim. Já, já foi uma promoçãozinha. Então vamos aí, galera. Clica aqui, ó, no link aqui, ó, que a gente tá deixando aqui e vamos que vamos. Não, aí é show de bola, né? Rapaz, esse vidro colado dá um tchan, né? Rapaz, olha que coisa linda que ficou, ó. Hã? Mas aqui com o friso já deu um outro tchan ainda, ó. Ah, deu. Olha aí, galera. E o guinchinho, tá dando um polimento nele? O guinchinho, ó, o menino tá esperando secar aquelas outras lá, né, pra poder polir. Aí já tá dando um talento nele, ó. Já poliu os faróis, ó, galera, ó. Olha aí esse farol com esse, ó. Olha só, aqui ele já deu um talento. E olha esse aqui, ó. Olha a diferença. Ficou espectro de velho mesmo, né, ó. Ele revitalizou, ó. Ganhou vida nova aqui o farol. É, essa caminhonetona agora, ó, vai colocar um retrovisor reboque nela aqui também, né? Pra ficar mais bonita, né? Os meninos gostam de dar aquela empetecada, né? Ah, dá uma empetecada pra... Pra ficar bonito, né? O Calil vai botar os cabi light ali, certeza, né? Vai colocar, vai pintar essas rodas de preto. Vai dar um trato, né? O Cid já tá dando um talento no polimento dela. Pelo menos na hora que nós chegar lá com ele lá em Balneário, chega com ele bonito, né? Chega bonito. Chega fazendo feio, né? Jamais. Olha o louco, olha o... Olha o caminhonete aqui. Um negócio desse. Olha, o caminhonete também já vai pintar, ó. Gordinho. Super gordinho. Máximos. Tá no jeito também, né, gordinho? Vai pintar hoje? Hoje é caçamba. Ó. Samba caçamba. É isso aí. Caçambita. Tá no jeito já. Caçamba já tá no jeito. Aqui falta dar uns peguinhos ainda pra finalizar. Vou ficar fazendo uma correçãozinha só, né? E aí vai já pro... Pra pintura já também. Super azul. Vai dar trabalho, né, gordinho? Dá muito. Dá? Os meninos gostam, né? Gosta. Hã? Os meninos é trabalhoso? Muito. Os meninos gostam, não tem jeito. Então vamos lá. Então hoje é dia de caçamba na pintura, galera. Os estribos já tá no jeito também, ó. Aqui tá filé, hein. Tá lindo o negócio. É, né, rapaz? Ah, os farolzinhos da parte aqui, ó. Ó. Acabou ou não? Faz, olha que bonito. Quer ver? Ó. Tá bom ou não? Nossa. Ficar bem louco, né? Falar nisso, daqui a pouco eu já vou montar eles. E... Adiantar, né? Tem que fazer? É, já vai montar eles. Rapaz, mas é isso aí, rapaz. Dá trabalho, mas no final dá... Dá bom também, né? Lógico que dá. Lógico que dá bom. A hora que tiver tudo bonitinho, tudo... Tudo andando pra lá e pra cá, né? Aí é a parte mais gostosa, né? A vermelhona já tá tirando o barulho da coluna dela. Aquele barulhinho lá que você falou pra Henrique lá, que ele tinha que trocar os reparos de dentro. É, mas não era não, ela tava tudo solta dentro, viu? Já... Já tá colocando, ó. Ó. Ó, já até firmou, tá vendo? Já mesmo. Antes de você fazer, você ficava aquele... Tec, 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 tec. Ó. Tá melhorando. Já melhorou. 90%. Isso é importante. Isso é bonito também. Ó isso aí, galera. Olha que carro. É só o Henrique que sabe levantar ela, viu? Já pegou o jeito. Ele vai lá, já... Já destampa lá onde tá com defeito e... E vai que vai. Bonita, né? Meu Deus do céu. Ela é linda, esse caminhonete. Tá? E a caveirinha tá dançando lá, rapaz, ó. Vamos lá, galera. Agora nós vamos fazer o cofre do motor, né? Deixar mais escondido aqui. Fazer as lateralzinhas, ficar bonito. Vai falar pra você dar trabalho, hein, gente? Santo Deus. Tem hora que a gente fica até meio doido. Muita coisa, né? Sai de uma, agarra em outra, pula na outra. Aí a outra tá passando, você tem que pular nela também. Mas é assim mesmo, devagarzinho vai, né? Ou se vai. Pode ficar louco. Se ficar louco, não faz. E do mais? E a semana? A semana tá corrida, né? A galera gostou do videozinho ali, ó. Da cabininha. Eu falo, eu gosto desse carro aí. Daqui uns dias nós vamos... Vamos mexer nele, né? Ah, daqui uns dias sim eu falo, né? Tá na fila, né? Tá na fila. Uma hora chega a vez dele. Gente, mas ó. Eu falo, quando você almeja um negócio, acontece, né? Nós sempre vinha falando que precisava comprar um guincho, que teria que ter um guincho, né? Verdade. E graças a Deus deu certo, compramos o guincho. E agora é... Agora parece que é uma ferramenta a mais que tem, né? Você, lógico que sim. Porque antes é... Ah, só vai lá. Igual ontem mesmo nós levou a C10, ó. Vocês podem ver que não tá aqui mais a C10, ó. A laranja. Eu vou pra colocar ar, né? Então é... É coisa que vai... E a Amanda, foi socorrer os seis? Foi. Olha, até acabou o diesel dele ontem, que nem não sabia como que tava, né? Marcando um tanque cheio. E por fim, nada. Esse tontão foi a tanque, tá cheio, né? Rapaz, tava vazio. Tava cheio de espaço, né? Então, gente, ó. Logo, ó, agora nós vamos já montar o... Sonol. O traseiro. O para-choque também ficou bonito, o para-choque. Ó, eu... Igual eu tava conversando esse dia com o Jaime, rapaz, o caminhonete tá tudo pronto pra pintar. É. Não tem mais caminhonete pra fazer nada, mãe. É pintura. Vamos lá falar com o Jaime. Ah, o que tem pra fazer é a suburbã. É, a suburbã e só o resto é... Já tá quase tudo preparado. É, só repassar, né, Jaime? É. Tá tudo preparado, não tá? Ao princípio que é o mais pesadão já tá feito. Já foi feito, né? Que é as massas, né? É alinhamento, corrigir, mãe. É. Graças a Deus também é o jantar. Tá bem adiantado, né? Tem quatro gabines bem adiantado. Quatro, não, cinco. Cinco. Cinco, velho. Que já tá com o primeiro praia. É, então quer dizer, daqui a uns dias é... Olha o tanto de paralama, capô. Olha como que tá essa parede ali, galera. No final daquela semana lá, foi pintada três gabines. Foi, né, Jaime? Tá bom? Vocês trabalhou bonito, hein? Trabalhou. Tá vendo? Eu falo, ó, é... Logo vai indo, né? A luta, chega uma hora, ela acaba. Tá, mano. Sabe pra quê que ela acaba? É. Pra entrar outra depois. Começo, meio e o fim. Não pode deixar tudo pro... Pro fim. Não embola tudo. Né, servão? Aí é perigoso. Não, é perigoso. Super perigoso. Olha as portas da boca de sapo. Olha que bonita que ficou, ó. Não, essa é da... Da mais bonita. Não é boca de sapo, furacão, hein? Não. A mais bonita já foi embora, rapaz. Ah, é da boca de sapo. Olha a porta, ficou louca, né? Ficou louca pra caramba. Rapaz, essa cor aí acertou. Rapaz, eu rachei o bico ontem com o comentário de um rapaz lá no vídeo de ontem. O cara, nossa, olha o polidor. Puta amor que o cara tá. Olha, fazendo tudo bonitinho. Vem o Wilson com o pano empoeirado e vai... Aquela era chicoteada. Não, ele falou assim. Aí é raiz mesmo, porque tava bonitinho, empoeirou tudo. É. Mas é isso aí, gente. É devagarzinho vai, né? Né, Jair? É devagarzinho. Vamos, nós já vai agarrar nessa aqui também, ó. Essa aqui tem que voltar pra linha de frente. Eu falo, essa caminhonete aqui vai ficar bonita, esse furgão. É um furgão pra nós fazer pra jatair, né? Pra jatair. Mas é isso aí, gente, ó. Vamos que vamos. A luta é grande, né? Não é pouca, né, Jair? Não. É muito? Ainda bem que nós temos força pra lutar, né? Muita força, né, Jair? Mais ou menos, né, Jair? Mais pra mais do que pra mais. É, mais pra mais, né? Mas é assim, eu falo que a gente na idade que nós tá, a gente não pode entregar. Às vezes tem negro de 50 anos aí que não faz o que nós faz, né, Jair? Não é pra manhã ali. Vai plantar até a bananeira, né? Pranta, bananeira. Não, mas né, vai lá e faz a cova e joga a muda. É, não fica pensando que tá virando de ponta cabeça, não. Isso aí nem dá conta, não, né, Jair? Não. Não, primeiro que a manda não deixa mais você. Não deixou nem você virar o cambote outro dia, né? Virar de ponta cabeça, brandando bananeira, o sangue vai pro cérebro. Aí tá bom. É isso aí, né, Wilson? Só um videozinho rápido aí, só pra fazer uma atualizaçãozinha pra galera aí do dia de hoje, como que tá a oficina. É, a turminha tá toda descansando, olha lá, o Cid, ó. Cid tá lá, ó. Rapaz, não fala pra você que o bicho escuta longe? Não, ele tá com a antena ligada, rapaz. Rapaz, o homem escuta, hein? Vai? Rapaz, olha, ele tá a 20 metros, ele escuta. Ele tá ligado a todo momento. É, é igual ele falou, que a orelha dele é AM, FM... E Bluetooth. E Bluetooth, né? Ah, lá, rachando o vírgula. Mas é isso aí, gente. Show de bola, então? A laranjadinha já retocou tudo que tinha que fazer, né? Que era aquelas coisinhas. Agora esperar ela secar pra pulir também. E, ó, bora. Tchau, Pardão. Bora, Bill. Bora, Bill. É isso aí. Então, já que é Bora, Bill, se liga na WKLU. A oficina mais raiz do Brasil. E pra chegar de líder aqui, ó, com guinchão... Pra chegar de líder, eu vou falar assim, gente... Às vezes o cara fala assim, ah, mas pra chegar de líder tem que ter uma caminhonete. O cara tem que ter dinheiro. Não, rapaz, não precisa ter dinheiro, não. Você gostou de ferrugem, de carro antigo. Já não precisa mais do que isso. Tem disposição, gosta? É isso aí que você precisa. O dinheiro não é tudo, não. O dinheiro não vale muito. Às vezes você tá doente, mas tem dinheiro, não vale nada. Não vale nada. Você não consegue trocar. Nada. Então o negócio é... É isso aí. Então, pra se inscrever no canal, é só se inscrever, não paga. Ah, paga nada. Paga nada pra você ir lá e clicar e inscrever no canal. E vai ser um... E vocês vão deixar nós contentes. Vai deixar nós contentes, vai ser um momento de descontração, que você vai estar com os doidos da ferrugem na Vê, mostrando essas caminhonetes lindas aí, né? Eu falo que, igual nós, acho que só tem nós mesmo, né? Não, igual nós, eu acho que só tem nós, porque eu nunca vi uns caras doidos que falam os conteúdos assim, mostrando pra galera. A gente gosta todo dia um pouco da oficina, né? Um pouquinho de cada dia, né? A Amanda já tá vindo, ó. Já tá aí, Amanda. Olha, onde ela vai? Ah, ó, ela tá com... Hustruque. Não, ela tá com um trenzinho na mão. Ah, o microfone dela, agora ela é do microfone. Ó, rapaz. A tatinha. É, mas só põe inserido pra não derrubar no chão. A tatinha não é fácil, não. Pena uma menininha braba. Mas não é. É o quê? É que não dá muito trabalho pra ela. Ó, vocês já falaram da nova promoção? Nós falamos pra turma comprar. Então fala de novo da promoção agora pra galera, Amanda. Ó, eu vou, inclusive, deixar um vídeo aqui, ó. Bem aqui do lado. Vai aparecer um vídeo. Aqui do meu lado. Aqui, ó. No meio de vocês dois, ó. Então, troca aqui. Não, mas que essa mão suja. Aí, ó. Mas a mão não sai na sua mão. Pega na mão dele. Não, essa mão suja vai ser chupir na mão. Gente, olha só a mão do menino. E quem fala que você não trabalha isso? Você tá louco. Isso aqui não adianta. Às vezes o cara fala, bota uma luvinha. Nós temos luva aí. Mas onde eu quero mexer, a luva, ela enrosca. Não dá. Então. Né? O que você fala daí, Amanda? Olha a roupa dele, novinha, ó. Não, essa calça não é novinha, não, Amanda. Calça rasgada. Como é que é novinha? É que ela, ela com a Kes, elas compram umas calças rasgadas novas. Rapaz, eles compram essa calça pra mim aqui. Mas o que que acontece? Eu somei daquele... Estilo. Estilo raiz mesmo, né? Não, o estilo reclama, ele é. É, estilo raiz. Então, aí comprou essa aqui. E, ó, diz que era da última moda. Mas pra mim já tava pra jogar fora. Já tava pra jogar fora. Mas nós não falou no vídeo lá que nós foi no ataque. Nós tava resgatando a raiz do YouTube. Nem trocar a roupa pra gravar, nós gravamos. Não, e falar nisso. Vamos mandar um alô lá pra ataque, né? É isso aí. Ó, galera, ó. A bateria da ataque, né? Tá usando. Eu tô gostando dela. Que faz mais de um ano que nós usa, né? Ó, o guinchão mesmo. Você pegou o guincho e a bateria da ataque. Pra vocês ver, ó. Esse guincho aqui, gente, ó. Esse guincho aqui nós comprou. Ele tá com a bateria da ataque, ó. Ó, dá uma olhada aqui pra você ver, ó. Olha lá. A bateria é o rótulo antigo ainda. É aquela de 18 meses. É, ó. Então, ó. É isso aí, gente. Show de bola, então? Então, vamos ver o que a manda aí. Fala aí. Ah, é verdade. Então, fala a promoção, manda. Fala aqui na frente do guincho. Vai aparecer aqui, ó. O vídeo... O Estevão vai colocar o vídeo. Galera, aqui eu tô ensinando como que faz, ó. É só entrar lá no site. Vai aparecer ali, ó. Embaixo de ver meus números. Promoção. 10 números, R$10,00. A hora que você clicar, já vai aparecer 11 ali em cima. Tem que prestar atenção. Igual eu tô fazendo aqui, ó. Vai aparecer 11, você pega e diminui 1. Você clica em menos, diminui 1, vai ficar 10. 10 cotas, R$10,00. Até dia 24 de julho, ao meio-dia, vai estar válida a promoção. Então, ó. Agora não tem mais desculpa. Mas e se a pessoa quiser comprar 11 cotas? Pode comprar. Não, mas aí muda, né? Ela volta pro valor normal. Ah, então é bom explicar isso aí. Mas ela pode ir comprando de 10 em 10, se ela querer. É, galera. A promoção é pra 10 cotas. Comprou 10 cotas, sai R$10,00. Tá, mãe. Mais do que isso e menos do que isso. Mas ele pode estar comprando, compra 10 agora, passa meia hora, mais 10. Não, sim, mas deixa eu explicar direito. Mais do que isso e menos do que isso é o valor normal de R$1,49. É 10 cotas cheias que é R$10,00. Então tem que prestar atenção. Se a hora que tiver o 11 lá, diminui pra 10, que daí cai na promoção. Por isso que tá aparecendo o vídeo aqui, gente, eu tô ensinando. Vai aparecer 10. Aliás, vai aparecer 11, vai no menos ali, ó. Do lado, clica e diminui 1. Aí sai R$10,00. A tatinha tá cheia do ouro, rapaz, ó. Olha, mãe. Isso que ela estourou uma pulseirinha outro dia. E ainda bem que ela achou. Parece que eu perco a pulseira de ouro. Essa menininha já deu trabalho, viu? Na escola, viu? Todo dia eu tinha que ir lá buscar ela na escola. Quando você não esquecia, né? Quando eu não esquecia ela. Um dia eu cheguei... Não, todo dia é o dia que ele me esquecia. Um dia eu cheguei lá, falei, Amanda chorando. Falei, aconteceu, Amanda? Já tinha passado mais de 3 horas. E eu não tinha buscado ela. Por que que ela tá chorando? Foi abandonado. Até o dia que a diretora chamou... Todo mundo. A mãe. Chamou a avó. Chamou minha mãe, né? Chamou nem a mãe. Chamou a avó. Aí o bicho pegou? Aí o bicho pegou. Não, aí depois... Depois... Chamou, aí deu tudo certo. Aí não esqueceu mais a menininha. Isso quando a diretora não queria me entregar. Porque cada dia ia alguém diferente me buscar. E com um carro diferente também. Cada dia um carro diferente. Olha. É, a menininha era triste, rapaz. Cheia de chofer. É. Veraneio. Mas tá bom, galera. É bom, né? Ela era pequenininha. Agora ela ficou pequenininha de novo, né? Continua pequenininha. É a tatinha. Esse poninho não tá funcionando aqui pra vocês, tá? Não, esse é do Insta. Ainda não é do YouTube. Mas cadê o do outro? A arma do YouTube é caro. Você tem que saber que é devagar. Não tá. Você tá falando com a... Sonrisal. É devagar. Essa aí teve uma vez, rapaz. Foi na praia. Chegou lá. Ela com o sonrisal na mão. Ela entrou na água. Voltou com ele. Nem derreteu. Não, bichinho. É triste. E a mãe. E a mãe. Gente, mandar um abraço pro povo lá de Jatai, né? Meu Deus do céu. Gente, sensacional. Rapaz, toda vez ainda lembra deles, né? Ah, tem que lembrar. Não tem como esquecer, né? Ó, eu falo, ó. Povo de Jatai é bom. Povo lá do Sul é bom. Povo do Paraná. De Minas é bom. Cascavel, de Minas. Todo o Brasil. Rapaz, o povo é todo bom, moço. Ainda faltam regiões pra nós ir ainda. Mas, ó. O evento que vai ter agora aí também. Brasília. De Brasília. Vai ter o evento do Dário também lá no Pantanal, lá, rapaz. Rapaz, olha outro evento bom. Olha aí, Dário, ó. Vamos patrocinar a Dabucalil, que a Dabucalil voa, hein? Nós voa, hein? É, né? Pra nós chegar no Pantanal é rapidinho. É, uai. Né? E, rapaz, o homem é doido mesmo. Encontrou com nós lá. Aí ele ia sair de lá ainda aquele dia andar 600 quilômetros. Foi embora. É. Ai, deixa eu falar uma coisa que eu lembrei aqui, que eu tô achando que o Piscuila deve tá chateado, que nós não agradecemos ele da... Ah, agradeceu o Piscuila. Lógico que não agradeceu. Nós não esquecemos. Não agradeceu no Instagram. Oi. Ô. Piscuila, muito obrigada da placa. Ela não está aqui. Você sabe por quê? Porque não entrou no avião, não deu jeito. Muito grande. Mas, quando o laser vir em fevereiro, ele vai trazer ela pra nós. Mas, ó, muito obrigada. A gente agradece da placa. E o bicho andou pra levar pra nós de Andradina, a Jatair, rapaz. Piscuila é a nóia do barco, né? O maior consertador de barco é o Piscuila, hein? Qual que é a cidade dele mesmo? Andradina, né? A Andradina. Então, ó, quem for de Andradina, precisar de conserto de barco, é com o Piscuila. Pode chamar o Piscuila, Náutica. É isso aí. Vamos por o Instagram dele. Vou colocar aqui embaixo, aqui, o estado do Piscuila. É, o Piscuila é gente da gente, né? Meu Deus do céu, gente fina demais. Não, Estevão, eu falo que aonde nós vai, né? O povo gosta da gente, porque... E de graça, né, Wilson? De graça, eu falo, sabe por quê? Não adianta você ser aquele cara... É, igual o meu pai falava, você não pode ter marquerência, né? Não. Sabe o que é marquerência? Ah, marquerência... Você falou outro dia o que era marquerência. O que é marquerência? Ah, você não pode ser uma pessoa ruim. Briguenta. Brigar, querer ruim dos outros. Então não pode ter marquerência. Meu pai falou, ó... Tem que ser o cara de boa. Meu pai falava assim, ó, vocês vão lá no aniversário do menino fulano de tal, mas eu não quero nenhuma marquerência com ninguém. Vocês ficam tranquilos. Aí, então, nós íamos, não marquerenciava com ninguém, né? E voltava todo mundo feliz. Só voltava arranhado, que ia brincar lá no meio do mato. De noite, rapaz. Ah, rapaz. Ah, mas molecada, né? Uma vez, né? Não é coisa, o colega meu quase fica sem o oi. Nossa. Não, cortou assim, ó. Quando criança é boa. Na cerca? Na cerca. Puxa vida. Aí, meu tio foi e tacou querosene. Nossa. Assim dele. Nossa. O moleque pulava dessa altura. O moleque saiu... Saiu queimando o querosene. Ah, mãe, querosene, os caras que nós vêm não machucam alguma coisa, joga tiner no machucado? Mas é tu... Ó, eu não... Ó, gente, eu não deixo, viu? Eu tenho primeiros socorros aqui. Todo mundo que... Ah, mas... Que hoje eu vou lá, faço primeiros socorros. O gordinho mesmo, o gordinho pega a fita isolante, fita adesiva, rola tudo no dedo lá, ó. Olha a cara dele lá, o cachorro. Faz isso hora que eu não vejo. Olha lá ele lá. Olha lá ele lá, ó. Vai ter um show de bola, galerinha. Show de bola. Já bateu até um papo a mais, né? A Amanda chegou. Contou as histórias dela quando ela era pequenininha. Então é isso aí. Então vamos comprar a ação do Fusca e vamos pra cima. É isso aí. Valeu. Show de bola, Wilson. Show de bola. Valeu. Valeu, Amandinha, dos microfones. Isso aí, ó. Microfone novo lá pro Instagram, gente. Só... Já vai sair... Já saiu um vídeo que vocês vão ver já com o microfone novo. É isso aí. Isso aí. Amanda dos microfones e gordinho dos teclados. Olha que dupla. Gordinho dos teclados. Gordinho dos teclados. Ele não tava cortando. Só aqui, ó. Hã? 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 Não, ele estava pensando que era radialista. O Calil, ele falava aqui e escutava aqui, achando que ele ia escutar uma coisa. E filmava ainda a cara dele. É só eu aqui, ó. Só eu, só eu. Pode ter isso também. Ai, Jesus. Difícil. É quase uma TechPix. Mas a gente vai ser feliz. Super feliz. Oh, mas você acredita que o povo, Borginho, estava incomodado até com nós ser feliz? Falou que tinha vídeo nosso que, ai, comecei a assistir, eu parei porque vocês estavam com muita brincadeira. Mas não viu nada, hein, monocente. Olha. Se trabalhar com nada, vai vir. E não pense que é só na hora que está gravando, não. É que não viu com a câmera desligada. Ó, pomba. Com a câmera desligada é pior ainda. É pior ainda, mano. Aí eu tô peço. E aí, galera, ó, não pode ser assim, não. Vamos ser felizes. Seja feliz, então. Então vamos que o vídeo está ficando muito grande. Depois eu não consigo editar, eu tomo um xingo do povo. Falo assim, ai, Steph, você não postou vídeo. Não sei o que. Mas eu postei. A internet que não ajudou, gente. Ele é esquisito. Não é? Chama. Chama no piseiro. No piseiro. Como que é? No piseiro? Aí sim, hein. Agora tu não vai ficar mais feliz. Agora tu não vai ficar mais feliz ainda. Então é isso aí, galerinha. Muito obrigado por que acompanhou mais esse vídeo. Tô deixando aqui mais um link. Então clica aqui, ó. Fica ligado no canal da WKL e vem com a gente que é só alegria. Até a próxima. Já sabe, né? Segue o líder. Valeu! Tchau. 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 Tchau.